Fala galera, beleza? Tudo bem? Vim aqui, depois de um mês sem ligar o Paulista Vim aqui dar uma ligada nele, né? Ver como é que tá a situação Tem que ligar, no mínimo de 15 em 15 dias Deixei ligado um mês Vocês podem imaginar como é que ficou, né? Mas até que tá tudo certo Como sempre, ele graças a Deus, ele pega Liga de primeira Aí, vim resolver um probleminha Aqui também Eu não sei, talvez até vocês possam me ajudar Algum mecânico aí de LPO Enfim, tô aceitando sugestões Esse aqui é o freio motor O retarder, atualmente chamado retarder Ele era aqui freio sapatão Então, freio motor É a ar E acontece que quando eu aciono ele Quando eu tô dirigindo pra frear o ônibus Eu aciono ele pra me ajudar na frenagem E acontece que ele tá travando Ele só libera Ele só abre as borboletas Quando eu jogo ponto morto Ou quando eu mudo de marcha O que é um problema É errado Quando eu tirasse o pé dele Ele automaticamente deveria ser desacionado Mas enfim Esse tá sendo o problema Vou levar ele no mecânico Mas se alguém tiver alguma sugestão Até pensar em colocar a WD-40 Ali, né? Aqui por baixo Pra ver se era alguma coisa que estivesse emperrando Mas eu já fui por baixo dele Vou mostrar pra vocês ali por baixo Ele não tá certo Não vai adiantar colocar a WD-40 Que é um sistema de ar Então não tem nada que esteja agarrando nele E aí tô ligando ele aqui um pouquinho Pra fazer um pouco de ar no sistema Ele tá com 582.591 km rodados Não sei se é isso desde 1980 Acredito que sim Tô fazendo um pouco de ar no sistema Vou acelerar um pouquinho pra vocês ouvirem Como vocês sabem Ele é um LPO 1113 Mas ele foi turbinado Tem uma turbina aqui embaixo Então ele ganhou 30 cavalos a mais Então ele tá com 160 cavalos O que por um lado é muito bom Mas eu acabei perdendo a originalidade do som do motor do LPO Vou dar uma acelerada pra vocês verem E vou mostrar também a fumaça que ele produz A fumaça tá branca né Tem um mês que ele não é ligado Então a fumaça vai ficar um pouco branca e densa Mas até onde eu sei tá tudo certo Ó, vou acelerar um pouquinho Escutem aí Agora eu vou mostrar pra vocês um pouco da fumaça que ele tá criando Pois é Aí É, fumaça né O carro tem 40 anos Vou mostrar pra vocês o que que tá acontecendo ali embaixo dele Vou ali abrir a porta, tá Ai, vamos lá Vou mostrar por baixo Não, não vou sair não meu amigo Obrigado Olha só Aqui ó, farolzinho aceso Beleza, a parte elétrica tá tranquila Mas ele tá com esse problema Agora vocês conseguem ver É, aquilo ali tá emperrando Tem um sistema de ar, ó Mangueira ali Vai lá pra frente O motor Aquela água que tá caindo ali É porque eu acrescentei água no radiador Que tava faltando E é isso aí galera Tá com esse probleminha aí Eu vou resolver Em breve Levar ele no mecânico Mas enquanto isso Tá tudo certo Valeu Um abraço a vocês Esse aí é o freio motor Tem dois cabos Parece que de ar Vem pra cá E daqui distribuem Vamos lá pro motor E tem dois aqui Tem E ele também vem um aqui pra trás Eu não sei pra onde vai O problema é que ele está agarrando E eu não sei o que eu faço Galera, vocês tinham visto aquela água? Pois é Aquela água eu completei do radiador A água desmineralizada Que é o correto E aí O que acontece? Eu coloquei até a boca Do radiador Aí obviamente com o calor A água se expande Como vocês todos sabem Aí por pressão A água sobe E vaza ali pelo respiro É o correto Pra que O radiador não exploda Claro Isso não pode se tornar Uma panela de pressão Então aquela água Que vocês viram ali Agora há pouco Na verdade não é nada demais Não está vazando no radiador E nem a Como é que eu falo? A fita Que aperta Enfim Eu esqueci o nome Mas enfim Não é nada demais Então essa água aí É normal É a água que sai pelo ladrão Porque eu coloquei muita água mesmo Então está expandindo A água está sob pressão E está saindo por ali Pelo respiro É o correto Valeu Um pouquinho mais do carro Eu sei que todo mundo gosta de ver Está aí Eu vou Já tenho as tintas Eu vou Mais pra frente Não agora Mas eu vou lixar Essa frente dele toda Vou tirar esses Está vendo? Essas rachaduras Eu já sei mexer com massa Iberê E vou passar massa Isso aqui está descascando E eu vou dar uma Adequada agora Adaptada Com tinta acrílica Mas é claro Que depois eu vou Lixar o carro E pintar o carro todo Está vendo aqui? Isso aqui eu vou lixar E vou passar massa Iberê Porque não pode ficar assim Essa coisa feia aqui Desse jeito Botar os limpadores Lá pra cima Como é o Original de fábrica Colocar o nome Esferal Paulista aqui Mas isso aí Só com o tempo Não vai ser agora Tá bom? Então é isso aí galera